Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é Rafael, eu sou Community Manager aqui da PME e nesse tutorial aqui eu quero falar um pouco sobre o Warp com vocês porque eu sinto que isso é uma dificuldade muito grande na grande comunidade de produtores que a gente tem no Brasil poucos produtores sabem trabalhar muito bem com samples de áudio e acho que isso é um agravante, porque limita bastante, principalmente quando a gente está falando de utilização de vocais e como utilizar esses vocais então eu pego às vezes um vocal do YouTube e como é que eu sei que BPM está esse vocal? existem algumas formas de utilizar ferramentas para fazer isso eu tenho até um plugin no celular que às vezes me ajuda que se chama BPM Tap e esse plugin ajuda e não ajuda, porque se você não tiver um ouvido ali atento e souber o começo das frases provavelmente você vai acabar errando o tempo e vai ficar se frustrando repetidamente em contrapartida para quem já tem um ouvido um pouco apurado pode ser uma ferramenta bem útil mas de qualquer forma o importante é capacitar todos os produtores desde o nível iniciante até o nível mais avançado e como eles podem trabalhar com o vocal principalmente então assim, primeiramente existem dois tipos de vocal que você vai trabalhar aquele que você tem a informação tanto de nota, afinação, quanto também de BPM e quando você fala que você tem essas duas coisas, é muito simples trabalhar você vai colocar o áudio no Ableton, vai colocar o projeto no BPM que está o áudio, clicar em Warp e só escolher os pontos ali para fazer uns ajustes finos que eu vou demonstrar para vocês como faz e está pronto independente de se você mudar o BPM do projeto depois o vocal está warpado e é só encaixar ele na música e utilizar e o segundo ponto é aquele que você fala cara, não faça a menor ideia do BPM do projeto e as coisas começam a embolar por aí então, vamos lá vocês estão vendo que eu tenho um projeto aqui já montado ele não tem nada, tá? isso aqui é um projeto padrão que eu tenho salvo no meu Ableton onde eu montei algumas coisinhas então, eu já deixei separado um grupo de drums um grupo de low-end, um grupo de synths, effects aqui eu criei um canal de áudio que é onde a gente vai trabalhar eu tenho aqui dois canais de sidechain um para curto e um para longo onde eu já deixo pré-programado para utilizar tem um canal para gravações um canal para resampling, né? para fazer o freeze and flatten gravando e um canal para jogar minha track de referência esse é meu projeto padrão toda vez que eu abro o Ableton eu encontro isso aqui também eu tenho dentro dos grupos, né? eu já tenho alguns grooves feitos, né? por exemplo, de snare aqui no 2 para 4 e no 4 para 4 clap é a mesma coisa aqui no hatch eu tenho ele, se eu não me engano, está 1 para 8 eu tenho um closed 1 para 8 também para eu ir testando cada canal que eu tenho vocês podem ver que eu abro aqui ele já tem um drum rack carregado e alguns plugins que eu costumo utilizar eu sempre deixo o utility em menos 15 para não ficar surdo e alguns canais eu deixo em menos 5 já direto mas isso é porque eu preciso atualizar o meu projeto e eu estou com um pouco de preguiça honestamente porque isso aqui o ideal é estar tudo zerado porque eu já tenho o utility no final da cadeia bom focando no que é importante eu vou primeiro explicar para vocês os tipos de warp que existem tá? no Ableton eu vou pegar um vocal qualquer aqui vou pesquisar dentro da minha lista aqui vocês podem ver eu joguei vocal já apareceu alguns eu tenho um pack que eu baixei recentemente até porque eu ia ensinar esse tutorial para um amigo e ele me passou um pack de vocais que ele estava tendo um pouco de dificuldade deixa eu ver se eu acho aqui que é muito bom o pack tem umas vozes bem interessantes cadê, cadê, cadê? acho que é esse aqui não cadê, cadê, cadê? pode ser esse aqui não é esse mas pode ser esse aqui você pode ver ele é um pack legal porque ele já me diz que todos os locais que estão aqui estão em 150 bpm então eu vou botar aqui o vocal para vocês ouvirem dá um previewzinho nele cadê, cadê, cadê? então como vocês puderam ver ele é um shot na verdade é uma sequência de shots de vocal então eu vou jogar ele aqui para a minha timeline vocês podem ver no caso do meu wave button eu deixei a função do harp ligado e como o vocal já está com a informação e está muito certinho o wave button já warpou certinho aqui as marcações se eu quisesse usar esse vocal ele já estava ok para uso mas enfim vamos fingir que isso não rolou aqui vocês podem ver que você tem diferentes tipos de algoritmos de warp e cada algoritmo desse ele tem um propósito para existir dentro do wave button então por exemplo quando a gente fala do beats ele funciona melhor para ritmo então por exemplo tem um loopzão de bateria está fora do tempo quero utilizar legal usa o beats o arpa e ele vai preservar os transientes mais fortes então quando você fala de bateria você está falando de snare você está falando de kick às vezes um tom e são elementos que tem o primeiro transiente sempre muito forte então ele vai preservar sempre o primeiro transiente se você warpa um vocal nesse modelo provavelmente vai ter alguns momentos em que você o wave button vai entender que o transiente mais forte é o transiente do meio e aí vai dar uma leve distorcida no vocal então não recomendo que vocês utilizem para vocal a não ser que vocês estejam buscando realmente o efeito caso vocês queiram trabalhar com vocal limpo vocal puro não recomendo então quando a gente está falando de bateria usa beats quando a gente está falando do tones por exemplo ele funciona para elementos que tem tons distintos então por exemplo linha de baixo vocal porque por exemplo não sei se vocês sabem mas evidentemente que a gente não fala o tempo inteiro no tom uma hora a gente pode estar falando grave daqui a pouco a gente está indo para o agudo e dentro desse dentro dessa transição a gente desafina e muito então o tones ele ajuda a dar uma corrigida nessa questão e perceber essas mudanças ele vai warpar prestando atenção nos transientes que tem essas mudanças então se você tem um vocal que você percebe que não é cantado pode ser uma opção interessante a ser utilizada o texture por exemplo ele funciona muito bem para sons que tem textura então poxa white noises determinados tipos de ruído o pessoal que produz muito lofi utiliza bastante texturas no som você pode ver que geralmente quase todo lofi tem aquela raspinha de vinil no fundo do beat então para quem curte esse tipo de vibe o texture é um produto bem interessante para você conseguir preservar os transientes adequados quando a gente fala do repeat ele mantém o áudio sincronizado então por exemplo independente do que você faça no áudio em questão de tempo ele vai manter o áudio fixo por exemplo se eu ligar ele o warp e colocar o repeat o ableton já vai ter ele warpado então independente do que eu fizer no projeto o áudio está no tempo esse é o ponto principal só que o que acontece se eu alterar o bpm do áudio o repeat ele vai alterar o bpm do vocal ou da bateria ou enfim então quer dizer ele funciona mais ou menos como o pitch da cdj para quem é dj e não tem o master não está com o master tempo ligado então se você descer vai diminuir vai ficar o volume muito leito se você aumentar vai ficar falando mais rápido mais ou menos assim o complex ele é um algoritmo mais inteligente mais mais robusto ele força um pouco mais a cpu até por conta disso e ele é bem bem preciso para fazer os warps mais longos então em samples de áudio mais longo é ideal utilizar o complex ou o complex pro e a grande questão dele é que ele preserva bem a música então se você às vezes altera faz alguma alteração algum conceito de de bpm ele não vai alterar tanto o a música como um master tempo evidentemente que se você esticar muito porque o grande segredo do harp é que você pode você pode pegar aqui por exemplo marcar esse ponto e ó dá uma esticada isso aqui com certeza ficou distorcido não tem nem como você estava falando de um áudio que era dessa forma ele tinha essa waveform e aí de repente você vai lá e estica e ele fica com uma waveform muito maior então ele fica mais lento na reprodução e em contrapartida a gente tem o complex pro ele oferece um resultado melhor do que o complex mas evidentemente tudo tem um custo nada de graça então a cpu dá uma fritada claro que quem tem um pc com o mínimo de recomendação que que a ableton pede por exemplo pro computador não vai ter esse tipo de problema mas se você não tem tá tranquilo usa o complex vai te dar uns resultados muito bons também tá então assim complex e complex pro eles funcionam bem pra qualquer tipo de áudio os outros modos os outros algoritmos aí pode ser que já não fique tão legal assim porque teu áudio vai ter alguma característica que vai prejudicar o acontecimento e ó como vocês podem ver como eu mexi no áudio ele perdeu o transiente final que é esse aqui ó e agora todo o áudio tá fora do tempo tirando esses não até esses primeiros bits aqui tão fora também então aqui eu vou ensinar pra vocês como fazer o warp do jeito mais preguiçoso possível que é quando você tem o BPM informado então você vai jogar ele aqui ó ele já tá até no grid ó tá vendo o BPM do projeto tá em 125 o áudio já tá no grid porque o Ableton já jogou ele no lugar certo outra coisa que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte todo o áudio ele começa em uma metade e vai pra outra tá então por exemplo se você der zoom aqui deixa eu pegar esses aqui se você der zoom você pode ver que o transiente principal dele ele tá sempre em uma metade de alguma coisa se você for dando mais zoom ele sempre vai tá em uma metade de um intervalo é isso é importante porque com esse tipo de informação você consegue warpar com facilidade vocais que você não conhece o BPM então por exemplo você vai falar pô mas eu vou dar tudo isso de zoom pra ver a metade do áudio sim vai porque você tem a noção do intervalo e você tem a noção do começo ó você percebe que aqui tem uma queda e aqui tem um começo de transiente de novo então quer dizer que houve uma interrupção e um começo e geralmente são os começos que determinam onde acontece a mudança então por exemplo quando eu tô falando com vocês às vezes eu emendo uma palavra na outra só que essa emenda em algum momento existe um intervalo e um começo então quando existir esse intervalo e começo é onde você geralmente vai colocar essa marcação principalmente e vai inserir ela em alguma metade em algum intervalo de tempo vou mostrar pra vocês isso pegando vocais que não tem BPM pra ficar mais claro primeiro vamos ouvir esse vocal como vocês puderam perceber ele tá igualzinho aqui outra coisa que é muito importante pra você fazer o vocal certo é você entender qual é a característica do vocal original por exemplo se você ouve o vocal original no sample que seria o preview que você tem aqui e quando você warpa você percebe que tem coisas distorcendo tem coisas que parecem que mudaram o ritmo do vocal cara não tenha dúvida de que teu vocal tá warpado errado tá isso ajuda demais na hora de você tá trabalhando e tá na dúvida se você tá fazendo certo ou não agora eu vou pegar algum vocal aqui que tenha deixa eu pegar aqui algum vocal que não tenha BPM aqui tem cadê vou pegar algum vocal que não tenha BPM que vai me ajudar bastante cadê 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 acho que pode ser essa aqui não tem problema não persistência nada no mundo pode superar a persistência o talento não supera não há nada mais comum que talentosos fracassados meu áudio tá baixo peço desculpas mas eu extraí esse áudio do Youtube pra fazer uma track quer dizer pra fazer não eu vou fazer essa track ainda vou jogar ele aqui na timeline o E-Botone vai varpar vai tentar identificar o BPM ó o E-Botone disse pra mim que isso aqui tá em 120 BPM mais ou menos e pior que eu acredito que o E-Botone acertou mas de qualquer forma a gente vai varpar ele na unha aqui vamos ver aqui ó aqui eu já tenho um começo deixa eu pegar aqui se eu quisesse começar por aqui eu já poderia eu vou aumentar um pouco o volume pra vocês conseguirem ouvir o áudio pra gente ficar mais fácil tem mais um pouquinho aqui acho que agora ficou melhor né então entendi onde é o primeiro transiente do ARP posso vir aqui um ponto um daqui então toda vez que o áudio começar a ser reproduzido ele vai começar desse ponto vamos lá você percebe que o nada ele começa no meio desse intervalo então por exemplo tá um pouco fora ok você pode ajustar esse trecho pra que ele fique mais certo aqui você percebeu que teve um grande intervalo e aqui tem um vocal se eu colocar esse vocal aqui ele vai perder a naturalidade né então poxa não é isso que a gente quer a gente quando trabalha com vocal quer ele o menos robótico possível aliás qualquer coisa na nossa música pelo menos na minha visão eu quero que seja o mais humano possível afinal de contas a música desde os tempos antigos foi feita sempre por humanos né agora que nós com essa tecnologia toda temos acesso a computadorização pra fazer a música então vocês podem perceber aqui que normalmente olhando aqui dá pra jogar esse vocal mais ou menos pra esse intervalo aqui que ele não ficaria errado então eu arpei ele aqui e ele tá nesse intervalo se for considerar um grid de um pra quatro melhor um pra oito ele vai bater mais ou menos na metade do kick tá na verdade eu acho que ele estaria no contratempo quase ele estaria quase no contratempo do kick então não estaria errado outra coisa que vocês podem fazer que pode ajudar muito pra principalmente vocais mais longos pra não precisar precisar ficar arpando partezinha por partezinha é ir até o final né tira todas essas pequenas marcações que eu fiz aqui e você vai até um trecho que você escolhe vamos ver aqui então vamos lá eu quero parar até aqui todos os educados né então aqui é o meu final do do áudio né então eu posso trazer aqui pra cá aqui vou trazer toda essa parada pra cá todos os educados então vem até aqui meu áudio educados aqui ele pegou um pouco do transiente do próximo áudio isso é uma coisa que a gente pode corrigir fazendo um fade né então dá pra ser corrigido aqui na timeline pra quem não tem muita experiência com o Ableton é só fazer isso aqui aqui no meu caso eu uso o Ableton 10 tá se você usar uma versão anterior do Ableton ele vai aparecer o tempo inteiro isso daqui pra você fazer o uso mas no caso como eu uso o Ableton 10 ele não ele tem essa opção manual no caso vou ser bem honesto com vocês tá o Ableton o arpou aqui automático muito bem ele reconheceu muito bem o BPM do vocal ele não alterou na minha percepção o BPM da voz da pessoa você pode perceber que ele deu os transientes aqui muito certinho você poderia até cortar esse final aqui que não afetaria tanto evidentemente vai fazer uma diferença mas poderia já fazer um fade pra pra não ter mais essa situação mas enfim vamos supor quero que isso aqui vem até o 14 tá então deixa eu só deletar esse esse restante de áudio aqui que eu não vou precisar duplicar esse cadê a opção cadê a opção pronto pronto então aqui vocês podem ver ele tá vindo até aqui pô vou quero utilizar ele um pouco vou dar uma aceleradinha nele só pra ele terminar no 13 vai ficar errado o cara vai falar rápido demais e não vai estar sincronizado com o BPM da música você pode fazer alguns pequenos ajustes ao longo do BPM do vocal pra que ele encaixe dentro desse padrão então por exemplo aqui eu posso trazer pra este intervalo deixa eu dar um ctrl z aqui porque é bom criar uma marcação aqui você pode dar uns pequenos atrasos que não vão fazer tanta diferença e ainda o áudio vai permanecer com a naturalidade pode ver que ele já tá dentro aqui do padrão então aqui eu só preciso ouvir esse final ó esse o mundo eu posso trazer ele pra esse intervalo aqui que fica correto ele já tá quase finalizando aqui se está aqui já tá no limite posso trazer esse intervalo pra cá e o está pra cá aqui ó pronto já tá dentro dos 12 compassos aí a gente pode simplesmente fazer aquele corta esse pedaço aqui e faz o fade tá o arpado vocal simples assim aqui eu posso criar um beat simples e jogar uma música nele que você vai ver que vai tá correto pra confirmar a gente pode ligar o metrônomo e ouvir persistência nada no mundo pode superar a persistência o talento não supera não há nada mais comum que talentosos fracassados a genialidade não supera um gênio desconhecido é praticamente um clichê a educação não supera o mundo está cheio de tolos educados você pode perceber pra quem não tem o ouvido tão acostumado não vai conseguir entender se tá certo se tá errado esse vocal mas o vocal tá correto o vocal ele tem momentos em que por exemplo a voz principal o o centro tonal vamos assim dizer né que centro tonal tá errado mas o impacto tá bem no contratempo por quê? porque a gente não fala o tempo inteiro no tempo tem alguns momentos que a gente vai falar fora tem alguns momentos que a gente vai falar no tempo e isso é natural e se você quer essa naturalidade na sua música não quer ela robótica como se tivesse sido falado pelo tradutor do Google cara é muito importante que você deixe a voz acontecer naturalmente existe uma técnica de warp que ela é muito legal eu gosto bastante dela que é o quê? você vai fazer o primeiro warp que você quer é o ponto de início e você vai escolher um ponto no final e você vai warpar ajustar o final o que acontecer no meio do áudio você não mexe geralmente fica correto isso precisa fazer só alguns pequenos ajustes umas 3, 4 marcações de warp você já ajusta o vocal inteiro e fica bem natural fica bem gostoso de ouvir não fica fora fez quase isso que eu fiz aqui praticamente se a gente abrir esse vocal a gente vai ver tem 4, 5, 6, 7 tem 7 marcações porque eu quis tirar aquele restante aquele 13 aqueles 13 compassos do vocal mas vocês podem perceber que mesmo dessa forma que eu fiz não perdeu a naturalidade no final ele ainda fala o natural do vocal parece que é uma pessoa falando mesmo então acho que isso é o principal essa aula foi uma aulinha um pouco mais chata de se falar um pouquinho mais difícil mas de qualquer forma eu acho que é importante a gente focar nesse tipo de situação porque ajuda bastante eu não sabia o BPM do vocal por coincidência o Ableton warpou o vocal de maneira correta então mas eu posso pegar mais um aqui a gente pode fazer mais um pra vocês terem uma noção vamos pegar o próximo vocal aqui deixa eu pegar esse aqui mas vamos pegar esse vocal um shotzinho praticamente então ele é um pouco mais fácil de warpar mas muitas pessoas usam somente o shot de vocal mesmo então não é um problema tão grande ó aqui você pode perceber que se eu tiro esse trecho inicial se eu começo aqui ó se eu tiro esse inicial ele perde aquele que é muito importante é uma das coisas que dá um impacto no vocal o Ableton novamente warpou tá correto eu acho que não o vocal aqui parece que é um pouco mais rápido o Ya aqui parece que ele é um pouco mais rápido ele é um pouco mais forte assim e eu encurtaria um pouco esse vocal eu acho que ele tá um pouco atrasado pra assim dizer então aqui a gente pode mexer nele deixa eu pegar aqui os pontos aqui ó a gente tem o dedo né acho que isso aqui tá um pouquinho posso trazer até aqui assim ó vamos ver como é que fica ó agora ele tá mais parecido com o original aqui no final ele deu uma desacelerada que a gente pode corrigir aqui pronto vocês viram tipo não tem uma grande dificuldade o que que eu fiz eu tirei esse vocal que tava um pouco mais pra cá pra cá porque aqui ficou muito lento pro ritmo que eu tava que eu tinha ouvido primeiramente então eu tinha que deixar ele mais rápido como eu deixo ele mais rápido pegando essa região aqui que é uma região intermediária do vocal e trazendo pra trás porque isso aí acelera esse primeiro essa primeira parte do vocal e com isso eu corrigi aí ficou lento o final o que que eu fiz eu trouxe pra trás essa região pra dar uma acelerada também e ele não perder a naturalidade pode ver aqui se você for ver o tempo inteiro ó o transiente ele tá no intervalo entre algumas partes ó tá no intervalo ele sempre vai tá próximo de um meio de intervalo se você ajustar isso exatamente pro meio o áudio fica robótico tá é vai parecer que não mas fica robótico eu gosto de deixar natural porque isso dá um groove dá um swing pra música mas isso é muito pessoal de cada um mas vocês podem perceber ó todos os vocais que eu peguei são vocais que tipo não tem um warp correto muitas vezes o ableton acerta o warp só que o ableton cara ele é como seu namorado sua namorada tem hora que tá certo tem hora que tá errado e vai te dar dor de cabeça nesse ponto então é muito importante que você treine seu ouvido pra pegar um vocal e transformar ele e não perder a naturalidade dele eu tô trabalhando numa música e nessa música que eu vou até mostrar pra vocês eu peguei um vocal do filme do Batman não e esse vocal ele tem uma naturalidade ele já tem uma naturalidade que é dele o jeito que a pessoa fala mas da mesma forma eu fiz uma eu fiz uma correção de alguns tempos que eu achei que não tava fazendo sentido deixa eu solar o vocal aqui pra vocês ouvirem o que eu acho que é o ponto principal dele aqui eu não fiz shot eu fiz ele o vocal falando o todo e cara eu não sabia o BPM desse vocal mas se eu tocar ele aqui pra vocês você vai perceber que tem momentos que ele tá bem natural você pode ver que os pontos principais desse vocal é o die e o villain então eles são as grandes estrelas desse vocal eles são os pontos de impacto então eles estão nas pontas dos compassos pode ver eles sempre estão na ponta o villain tá aqui e o die tá aqui então assim tem alguns pontos em que o cara fala com mais ênfase nesse vocal e quando a pessoa dá ênfase isso também é outra coisa muito importante houve uma ênfase dentro do vocal é um ponto de início tenha certeza todo mundo fala com ênfase quando tá preocupado e vai ser um início então se a pessoa deu ênfase se o vocalista deu ênfase se a pessoa que tá no caso aqui é um filme deu ênfase cara pode ter certeza que ali é um ponto de início de compasso você pode considerar isso se você seguir esse padrão seu arpa vai ficar correto não tenha dúvida nenhuma disso tá então basicamente é isso que eu queria mostrar pra vocês essa é uma aula um pouquinho mais maçante mas é um tema que muita gente ainda não sabe trabalhar e eu queria mostrar isso pra vocês exatamente pra que vocês tenham mais condições de trabalhar com os vocais e tenham sucesso nas suas produções tá bom gente obrigado e sucesso com os vocais tchau